Devido a intensificação de patrulhamento na área central do Gama, o indivíduo foi abordado junto a outros dois companheiros. Aparentemente em atitude suspeita, durante a abordagem, foi após consulta aos sistemas, foi verificado que o indivíduo possuía um mandado de prisão em aberto. Em busca mais minuciosa dos nossos dados, constava diversos furtos, bem como lesão corporal e ainda um homicídio. Diante dos fatos, o indivíduo foi conduzido à vigésima DP, onde ficou detido. Ele entrou em detalhes em relação de quanto tempo ele estava devendo essa situação? Negativo. O tempo inteiro negou, inclusive, que nós o liberássemos no local. Obviamente dissemos que não e que ele iria ser conduzido à delegacia para uma verificação minuciosa a respeito do que constava em relação ao sistema.